São mais de 150 pessoas que trabalham em ritmo acelerado nos últimos ajustes para mais uma edição do Aparecida é Show. Nós estamos aqui com aproximadamente uma semana de trabalho com 150 homens trabalhando na montagem dessa estrutura. E hoje, a partir das 18 horas, já está tudo pronto para receber o público que virá aqui nessa grande festa. O evento marca o início das comemorações dos 96 anos de Aparecida de Goiânia. Com entrada de graça, a expectativa é que mais de 80 mil pessoas participem da festa, com parque de diversão, rodeio e várias atrações musicais. Será totalmente gratuita, até para que os pais, as famílias da Aparecidense tenham condição de vir para a festa, de gastar, de poder estar aqui com as suas famílias. E foi justamente nesse sentido que nós inovamos esse ano, todos os dias portões abertos, para que, de fato, aquela pessoa que está com condição financeira um pouco pior aí, tenha condição de vir na festa, participar e, claro, curtir esses 96 anos de história de Aparecida. Uma grande estrutura foi montada para receber os moradores de Aparecida e toda a região metropolitana. Um dos mais animados com a festa é o Fábio, que trabalha como cozinheiro e garçom. Mas vai aproveitar o evento para ganhar uma boa renda extra, vendendo pipoca e batata. Como todos os anos, a gente pretende ganhar um bom dinheiro, né? Porque todo mundo gosta de muito. O Divino esteve por aqui nos últimos dois anos. Agora, com entrada de graça, ele acredita que o rendimento este ano será melhor. Esperamos que Deus abençoe, que nós, todo mundo comerciante aqui dentro, seja feliz e ganhamos dinheiro para a gente ir embora mais feliz para casa e tranquilo. O palco principal da festa vai receber artistas consagrados pelo público. Na abertura, nesta quinta, tem o cantor gospel Fernandinho. Sexta-feira, a festa é com o João Neto e Frederico. Malpinha, chega pra cá, essa é pra tu rebolar. Se joga pra cima de mim, que hoje tem que é viver, que é viver. No sábado, o show principal é por conta do cantor Xande, da banda Aviões. Amanheceu, pode ir embora. E no encerramento, o show é com o cantor sertanejo Jefferson Moraes. Postula como ele é, tô precisando beber com energia, essa banda tocando, me acabo na pinga. Não dá fácil ficar sem você, minha menina. Não dá pra cá porque não tem que ser, minha carne. Não dá pra cá. Não dá pra cá. Tchau, tchau.